Ganho, eu pago pela aproximação, eu ganho membership rewards da Samsung, ganho pontos no meu cartão, transfiro pro parceiro e ganho o dobro de pontos. Aí me perguntam assim, como que você tem tantas milhas? Você é rico? Why? Se esse monte de fariseu que tá viajando aí é rico, então eu sou rico. Porque 1 milhão de milhas, 2 milhões, 3, 15 milhões de milhas, você usando cartão estratégico, fazendo compras no mercado, padaria, açougue, farmácia, restaurante, serviço de pet, é a mudança que eu tive. Então assim, eu mudei o meu comportamento de gastos, o meu comportamento de uso, né? Hoje eu só compro no pão de açúcar, porque pra mim é estratégico comprar no pão de açúcar, tá? Eu não compro mais em restaurante, em mercados, que eu não ganho nada, eu só compro onde eu ganho alguma coisa. Então assim, é isso que eu queria que vocês entendessem. A mudança de comportamento tem que partir de vocês. Se você é casado, se você é casada, você tem que pegar e falar pra sua esposa, amor, presta atenção, você só vai usar a partir de agora esse cartão. Você vai no mercado, padaria, açougue, só esse cartão. Se você tem o Samsung, fala pra ela, amor, você só vai usar o Samsung Pay, carteira do Samsung, pagar por aproximação. Por quê? Você vai ganhar Membership Rewards, trocar por Havaiana, Loftiziane, Cacau Show, vai ganhar milhas Membership, milhas no cartão, cashback e vai ganhar pontos pra poder transferir. Você vai no mercado, faça a mesma coisa. Então, você tem que partir do princípio que você precisa de mudar o comportamento, tá? Tentando entrar aqui na Livelo, tá, ó, desde a hora que eu tô falando com vocês, tá hoje também um caos, ó, tá vendo aí, ó? Então vamos pular, vamos ver pelo Google Chrome se entra. Vamos ver se vai entrar lá no Google Chrome, tá? Eu só uso pão de açúcar hoje, no mercado pão de açúcar. Se eu mostrar pra vocês aqui, ó, eu cheguei minha meta, minha meta eu bati. Hoje eu queria ser Black. Virei Black no pão de açúcar, né? Então, eu só uso pão de açúcar. Hoje o meu mercado predileto é pão de açúcar, tá? Então, lá no pão de açúcar, o que eu faço? Eu ganho benefícios, ó. Ó lá. Virei Black. Cheguei ao que eu queria, ó lá, ó. Ó lá. Bati minha meta, ó lá. Todas minhas estrelinhas completas. Mais uma aqui. Eu completo. 18 mil stickers. Virei Black. Ganho... Eu pago pela aproximação. Eu ganho Membership Rewards da Samsung. Ganho pontos no meu cartão. Transfiro pro parceiro e ganho o dobro de pontos. Aí me perguntam assim, como que você tem tantas milhas? Você é rico? Uai. Se esse monte de fariseu que tá viajando aí é rico, então eu sou rico. Porque um milhão de milhas, dois milhões, três, quinze milhões de milhas. Você usando o cartão estratégico, fazendo compras no mercado, padaria, açougue, farmácia, restaurante, serviço de pet. É a mudança que eu tive. Eu vou comprar um pedestal? Eu não vou na loja Magazine Luiza. Eu vou no site. Eu vou comprar isso daqui? Eu não compro no Magazine Luiza. Eu compro no site. Né? Eu quero comprar meu cafezinho? Eu não compro na loja. Eu compro no site. Eu quero comprar um tablet? Eu não compro na loja. Eu compro no site. Mudança de paradigma. Vou comprar um mouse? Compro no site. Um mouse gamer? Compro no site. Esses acrílicos? Compro no site. Então tudo que você faz, você muda a forma de comprar. A forma de usar. E quanto mais você mudar o seu conceito, mais pontos, mais milhas você ganha. Eu duvido que uma vez por ano, por exemplo, você não vai comprar uma geladeira nova, um fogão novo, uma máquina de lavar, uma batedeira, um liquidificador, um sofá, uma cama, um colchão, jogo de cama, mesa e banho, tapetes e cortinas. Eu também senti a vontade de pôr a mão, de pegar e apalpar. Hoje eu não tenho mais essa vontade. Hoje eu vejo a foto. Eu acho bonito, eu vou lá e compro. Chega aqui, não é o que eu queria, eu devolvo. Mas o que eu faço quando é coisa muito pesada, geladeira, fogão, eu vou nas lojas de Electrolux, da Brastemp, das Bahias, nas lojas que vêm de eletro, eu olho o produto, eu vejo, é esse que eu quero, eu vou lá e pesquiso no site e compro. Tem uma garantia do produto. Então assim, você vai mudando a forma de comprar, a forma de usar. Então assim gente, eu, quando eu quero comprar um produto e é pesado, que nem eu comprei uma geladeira aqui em casa, comprei um fogão, comprei uma máquina de lavar. Eu fui naquelas lojas, tem no shopping ali, tem no shopping, eu fui lá, olhei, era o produto que eu queria, só fui certificar como que ele era pessoalmente, gostei, fui lá e comprei no site. Humilhas. Comprei um S23 Ultra, S23 Ultra com milhas, né? Comprei um S22 Ultra com milha. Então assim, eu não tenho nada, quem tem Android, quem tem iPhone e tal, cara, eu uso o meu da mesma forma que tem o celular do iPhone. É que eu gosto da Samsung. Tem gente que gosta do iPhone, não tem problema nenhum. As câmeras são parecidas, então não tem muita diferença do Samsung para o iPhone. Então, aqui, você vai ver o site da Livelo e é um site maravilhoso, principalmente para quem está começando, que não conhece nada de produtividade, quer ter um programa. Só que não adianta nada você ser cliente da Livelo e não ter um parceiro de transferência. lembra que eu falei para vocês? Livelo e esfera, os dois se completam? Então, mas se você tem um problema da Livelo, tem a esfera e não tem um azul, não tem esmai, não tem latã, não adianta nada. Eu vou explicar por quê. Então, na Livelo, por exemplo, caso você queira ganhar pontos e juntar pontos, vocês vão entrar aqui. Aqui é o ponto principal para você. Você vai vir aqui, nesse botãozinho que tem aqui embaixo e aqui, vocês estão vendo, juntar, usar, está vendo aqui? Dá para ver? Olha lá. É que não dá, está tampando essa água. Quando eu dou um print, ele corta. usar, juntar, transferir. Eu quero juntar. Você clica em quero juntar. Vai abrir para vocês, com o site parceiros, com instituições financeiras, com o shopping da Livelo, clube Livelo, com passagens aéreas, cruzeiro, extensão de navegador. Aqui no caso, com passagens de cruzeiro, você pode comprar um cruzeiro e ganhar milhas Livelo. Só que a Esmaios faz isso e a Azul também faz. Então, é legal você comparar antes quanto eles estão pagando de milhas. Porque às vezes, um paga 10, o outro paga 50. Mesmo que dobre a Livelo, perde para quem está pagando 50. Então, tem que pesquisar. Não adianta querer vir com tudo aqui, é porque a Livelo é melhor. Não. Por isso que existem vários para você poder pesquisar. Leva tempo? Leva tempo. Nada é fácil. Não. 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 Tchau.